Música E essa loja que eu estou é onde vai ser o nosso encontrinho Espero vocês que dia 3 de julho aqui no Shopping Arikanduva A partir das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da loja Que é enorme, como vocês podem ver ali atrás Ela é gigante Como vocês me pediram muito, muito, muito Para eu fazer um encontrinho Então eu vou fazer Isso mesmo, lindas Vocês vão poder me encontrar Eu vou estar lá no Shopping Arikanduva Zona Leste, São Paulo No dia 3 de julho Na loja Follower Tá, vai ser das 14 horas Às 17 horas O canal Zaveta Macarini Então, gente A Zaveta é uma das youtubers misteriosas que eu falei Oi, gente Espero todos vocês aqui dia 3 de julho No domingo Então o estacionamento é gratuito Não tem desculpa para você falar que não conseguiu vir Então espero todos vocês aqui Obrigada por falar tudo que eu ia falar Desculpa aí Toma aí Da Gabriel E aí